O problema não é só o shopping, é que essa é uma história mais folclórica, mas há ruas que são compartilhadas pelas duas cidades também. É um problema parecido com o que a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo. Pra quem não conhece São Paulo, a grande São Paulo é composta por muitas cidades. São Bernardo, São Caetano, Santo André, tem, enfim, uma infinita, são 19, se não me engano. E é difícil você dizer onde termina uma e começa a outra. Porque é tudo um grande amontoado urbano. Conurbação. É, você só... Exato, essa é da sétima série, hein, carinha? Você só repara que trocou de cidade porque a identidade visual do imobiliário urbano muda, o estilo de fonte usado nas placas, mas na prática é a mesma cidade. E é muito difícil você adotar medidas diferentes pra o mesmo aglomerado. Por que é que Votorantim tem uma política, Sorocaba tem outra? Se é tudo basicamente a mesma coisa, a pessoa que mora numa cidade trabalha na outra, a pessoa que mora na outra trabalha numa. O que me chamou a atenção é o fato de um shopping center ter dois CEPs, Sheila. Pois é, né? Um de Sorocaba e um de Votorantim. Não é só uma divisão geográfica, é oficialmente uma loja é de Votorantim e a outra pertence a Sorocaba, embora dividam corredores no mesmo shopping center. Tem entrada de um lado e outra entrada de outro, né? Obviamente mais de um acesso. Que situação bizarra. Que situação bizarra.